Se o Deus de Israel não me ajudar Eu sei que não vai dar pra chegar Se o Deus de Israel não me ajudar Jura, eu sei que não vai dar pra chegar Quantas vezes eu andei Pelo vale da sombra da morte Mas você, Jesus, com o seu poder Me protegeu e ajudou Se o Deus de Israel não me ajudar Eu sei que não vai dar pra chegar Se o Deus de Israel não me ajudar Eu sei que não vai dar pra chegar Aonde você quer que eu esteja